É revela que brasileiras gastam mais dinheiro com beleza do que com alimentação. Gastos com produtos de higiene e cuidados pessoais ultrapassou 40 bilhões de reais. Obras de ampliação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre podem iniciar no final deste mês. Bicicleta leva literatura para bairros da capital. Boa tarde. A Operação Viagem Segura comemora a redução do número de mortes deste feriadão de carnaval. Enquanto que em 2013 o trânsito fez 31 vítimas fatais, em 2014 o número caiu para 23. Em relação à média de anos anteriores, a redução de óbitos foi de 25%. E o número de motoristas alcoolizados também diminuiu. Uma coisa positiva foi o aumento do número de veículos em relação ao carnaval anterior. Muito mais carros nas estradas. Mas o comportamento coletivo foi muito melhor do que no carnaval anterior. As pessoas prestaram atenção nos horários de menor movimentação, evitaram os horários de grande fluxo e tiveram um comportamento mais seguro, tendo um número menor de acidentes e um número menor de infrações que no carnaval anterior. Vereadores, aprovam a ampliação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A construção vai aumentar a área física da instituição em 70%. A obra será realizada com recursos da União e está orçada em 408 milhões de reais. Os números positivos para a saúde pública no Estado foram decisivos para aprovação do projeto que autoriza o que o plano diretor impedia, alterar a estrutura física do Hospital de Clínicas e seu entorno, como quer a própria instituição, com a finalidade de ampliar o atendimento à população. O projeto do Hospital de Clínicas amplia em 70% a área física e não necessariamente a proporção assistencial, que pode ser muito maior do que esse número. Já visto a própria metragem de ampliação da emergência, que passa de 1.700 m² para 5.159 m². E outras áreas que vão ampliar, o bloco cirúrgico de 28 salas para 41 salas, recuperação pós-anestésica de 22 leitos para 150 posições, 90 leitos, 60 poltronas, enfim. Então a assistência, obviamente, vai melhorar em muito. Ativistas criticam o impacto ambiental que a construção dos dois prédios anexos poderá ter sobre a área verde do terreno. Existem espaços ali próximos que poderiam ser melhor, que poderiam receber esse tipo de impacto, que não impactasse nas 1.200 árvores que tem ali nesse local, que correspondem a quase um parque farroupilha, um parcão. São recursos importantes para as pessoas que moram ali e para as pessoas que circulam ali no hospital. Segundo o Hospital de Clínicas, a localização das futuras edificações é uma questão de logística. Nós fizemos seis estudos de posicionamento da obra. E o estudo da qual tem o menor impacto é justamente onde está alocado hoje. Nós mitigamos qualquer risco de impacto, tanto ambiental como também de infraestrutura. Lembrando, uma obra como essa, que é um prédio crítico, onde abriga CTI, centro cirúrgico, emergência, centro de material esterilizado, eu não posso colocar em qualquer outro lugar a não ser próximo do hospital. Já existe a licitação pronta, aprovada, já existe a empresa que vai executar a obra. Portanto, o que nós aguardamos agora, imediatamente, nos próximos dias aí, nós vamos ter início da obra. E com ela, Porto Alegre ganha, vamos dizer assim, um espaço significativo e ampliado de atendimento à saúde do cidadão, do cidadão de Porto Alegre e do Estado. A assessoria da Prefeitura informa que até o final do mês será possível entregar à direção do Hospital de Clínicas as autorizações para o início da obra. Agora, o projeto vai ser avaliado pelas Secretarias do Meio Ambiente e Urbanismo. A ESMAM precisa liberar a licença ambiental e a Secretaria do Urbanismo as plantas arquitetônicas. Começa hoje, vai até o dia 30 de abril, o prazo para o envio das informações do Imposto de Renda da Pessoa Física. É obrigatório declarar quem recebeu, no ano passado, acima de R$ 25 mil. A novidade deste ano é a possibilidade de enviar as informações através de tablets e smartphones. Os aplicativos estão disponíveis no sistema Android, do Google e iOS da Apple. A expectativa para este ano é receber mais de 27 milhões de declarações. E as mulheres brasileiras estão investindo em estética e produtos de beleza. A pesquisa do IBGE revela que as compras superam as de alimentação, como isto, o mercado de cursos ampliou as oportunidades de qualificação. Gastar mais com beleza do que com comida? Esta é a nova realidade da população brasileira, segundo uma pesquisa do IBGE. Em 2011, a população que ganha de 2 a 10 salários mínimos gastou 1,3% do que ganhou por mês para cuidar dos cabelos e das unhas. O primeiro, sem dúvida, é relacionado à maior renda dos trabalhadores, especialmente os trabalhadores de classe baixa. Nos últimos anos, nós tivemos um ganho real nos salários, na renda. Isso proporcionou um acesso maior a esses produtos de beleza, esses cosméticos, que naturalmente é consequência do primeiro acesso, muitas vezes, a esses produtos. E se frequentar salão de beleza já se tornou uma prática habitual entre as classes sociais, se tornar um profissional da área também é uma tendência. Dados da Associação Brasileira de Indústrias de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumaria revelam que o setor da beleza vem crescendo 10% ao ano, por isso há grande demanda por cursos na área. Esta escola, por exemplo, encaminha 80% dos alunos para o mercado de trabalho. Depois de formados, já estão empregados. A maioria dos profissionais que já atuam na área sempre buscam um aperfeiçoamento dentro da área deles, porque tem crescido muito na área, tem crescido muito cada vez mais. A cada ano se inova em produtos, em novas técnicas, então se tem a necessidade de buscar aperfeiçoamento também dentro da área da beleza. Vanessa tem 21 anos, resolveu ser modelo para esses cabeleireiros, tudo em busca da beleza que o mercado de trabalho pede. Sempre fui validosa, sempre gostei de me arrumar, tanto cabelo como fisicamente, né? E eu também trabalho na área de... trabalho num salão de beleza, né? Então tem que ter um aspecto. Quando eu comecei a usar Mega Hair, todo mundo notava, ai, cabelo lindo. Veja depois do intervalo, o bicicleta leva a literatura a diversos locais da cidade e também. Horto Florestal de Tramandaí cultiva mudas de árvores nativas para reflorestamento.